Olá, galera! Beleza? Espero que vocês estejam bem, pedindo pra mim ver sobre Carla Dias, Carla Carolina Dias. O pessoal quer saber se ela vai assumir esse relacionamento, essa volta, essa reconciliação com o Beccari, né? Vamos ver, será que a Carlinha Dias vai demorar a assumir o que se reconciliou com o Beccari? Essa é a pergunta do nosso vídeo. Vamos lá? Vamos embora. Carla Dias. O que ela tá fazendo aniversário? Tem que fazer aí, gente. É verdade. Tem que fazer aniversário de Carla. Previsões de aniversário. Vamos lá. Vamos ver se ela demora, né? Ou não. Dez de paus. A justiça. O diabo. Rei de ouro. Seu Felipe Beccari saiu aqui na lata. Rainha de paus. Carla. Gente, ela ainda tem dúvidas, tá? É como se ela estivesse fazendo um... Eu vejo, assim, como é que eu posso explicar pra vocês. A Carla sai como rainha de espadas. Parece que ela ainda tem um pouco de mágoa. Não conseguiu superar muito bem algumas coisas, né? Algumas coisas que ela ficou sabendo do Beccari. Tem também questões de justiça, de jurídicas no meio. A justiça, o Dez de Paus. Eu diria a vocês, aqui no corte dos enamorados. Dúvidas, indecisões, tá? É como se ela ainda não falou hoje, né? Porque ela tem medo de dizer que ela voltou pro Beccari. Porque ela, na verdade, não tem certeza 100% se vai dar certo ou não. É como se ela estivesse tentando algo ali por debaixo dos panos, ali, né? No quieto, né? Pra que não azede o negócio, pra que não desande o negócio, né? Como diz uma... Como eu ouvi esses dias, né? O segredo é a alma do negócio. Então, pode ser que seja por esse caminho aí dela, tá? Ainda, é... Sem tantas certezas em relação ao Beccari. Vamos ver até março, né? De 2024, se ela resolve assumir o Beccari. Se ele já não está resolvido. Como é que vai estar Carla Dias? Qual é a tendência, né? Carla Dias e Felipe Beccari. Até março de 2024. Vamos lá, tá? Três de copas já caiu aqui virado. Vou aceitar. Cartinha virada, a gente aceita. Três de paus, três de copas, três de paus, dois, três. A carta do dez de copas. Valete de espadas. Faço fofocaiada aí, ó. Ainda vai ter muita fofoca, muita coisinha aí, tá? Olha, gente. Eu vejo que eles... Eu vou ficar ainda entre os trancos e barranco. É muita pressão contrária. Ainda algumas coisas, ó. Valete de espadas do diabo. Me fala de algumas coisas que poderão vir à tona, né? Ainda! Aí ferrou, né? Fechou com cinco de ouro, cinco de paus. Por um tempo, eles vão ficar bem, tá? Olha só. Eles podem até vir assumir que estão juntos novamente. Pode até casar. Dez de copas. Eu já falei isso. Mas esse casamento, ou essa união, pra se ajustar, olha, é só Jesus Cristo nessa causa, tá? Eu, sinceramente, vou ser bem franca falar pra vocês. Eu já falei isso e ouso falar novamente. Ela pode até voltar a assumir o becário, porque saiu em dez de copas. Ele pode até já marcar o casamento e até casar. Mas esse casamento não será feliz pra Carla Dias, tá? Então, é isso. Se ela não sair agora... Se não sair agora, vai sair numa situação pior, tá? Cinco de ouro fechando. Então, o cinco de ouro é falar assim, tô na merda, tô na M, tá? Ela vai sair na M, tá bom? Na M emocional, na M sei lá o quê. De qualquer maneira, não vai ser uma experiência positiva pra ela, tá? É isso. Infelizmente, eu vou falar a verdade. É isso, tá? Então, há possibilidade de Carla Dias assumir ele. Por enquanto, ela não dá dúvida. Resumindo a história essa. Tá esperando pra ver algumas coisas. Ela tem algumas dúvidas, algumas mágoas. Então, ela tá dando tempo ao tempo pra falar quando tiver certeza, tá? E até março, pode ser que sim, que assuma. Porque tem um 10 de copas ali, 3 de copas no início. Então, pode ser que assuma, que remarca a data. Ou até já case. Lá pra até o meio do ano que vem de casa. Mas, ao desenrolar dos fatos, não será nenhuma flor de laranjeira, não. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos lá.